Música Fala galera, beleza? Aqui é o Rodrigo e aqui é mais um vídeo para o canal Hoje trazendo para vocês novidades do game Grand Truck Simulator 2 É isso mesmo, o jogo de caminhões mais aguardado aqui do ano de 2018 Então trazendo para vocês aqui novas informações a respeito do game Como muita gente vinha me pedindo para estar gravando um vídeo sobre o Grand Truck Simulator 2 Falando um pouquinho mais sobre o projeto do jogo Se tinha novidades, informações Então nesse vídeo eu já estou conferindo novidades aqui do game, beleza? Então já faz o seguinte, quem já está esperando por esse mega lançamento Já vai deixando o seu joinha e deixa aqui no campo dos comentários, beleza? Quero ver aí quem já está ansioso esperando por este mega lançamento Mano, que Grand Truck Simulator 2 vocês sabem que prometem, né? Porque a primeira versão do jogo foi um sucesso, né? Teve milhões de downloads na Play Store É um jogo que até hoje em dia faz sucesso ainda, né? Que foi um jogo que realmente foi, digamos assim, né? O começo dos jogos de caminhões brasileiros para Android, né? Porque até então a gente não tinha um jogo com essa qualidade toda lançada na Play Store Basicamente o GTS 1 foi o primeiro E foi um jogo, cara, bem revolucionário, né? Tendo aí caminhões bem modelados, um mapa bem bonito, né? Pequeno, né? Com poucas cidades, mas bem bonito Agradava bastante Também o sistema de multiplayer, né? Que é um grande destaque do game, né? Quem se lembram lá das minhas lives, hein? As lives lá do Rodrigo Gamer lá Todo sabadão tinha live aqui no canal, né? Jogando com vocês inscritos aí Ao vivo Cara, era muito show de bola mesmo A galera lá atrás, né? Que assistia as lives aí Deve estar se recordando Dos momentos, né? Que eu gravava aqui Fazia as lives ao vivo todo sabadão E assim, muita gente também vem me falando sobre as lives, né? Ah, Rodrigo, você vai fazer live? Volta a fazer live, né? Do Grand Truck Simulator Assim, pessoal Eu vou voltar a fazer umas lives, beleza? Em breve do jogo sim Vai ter a live Só que eu estou esperando o Grand Truck Simulator 2 lançar Porque assim o Grand Truck Simulator 2 lançar Eu vou voltar novamente com as lives, né? Vai ter todo sábado Vai ter live, né? Jogando com vocês inscritos ao vivo Imagina só como que vai ser bacana, hein? Show de bola mesmo, ó Então vamos estar falando um pouquinho mais Do projeto do Grand Truck Simulator 2, né? O que vamos ter? Quais são os caminhões? O mapa? Enfim Bom, os caminhões Vamos começar pelos caminhões Os caminhões O primeiro caminhão confirmado No caso é a Scania 113 Até então não temos mais nenhum caminhão confirmado Porque eles estão trabalhando ainda nos caminhões Mas possivelmente vamos ter o Mercedes lá O 1935, né? Que eles já iam colocar lá no GTS 1 E que agora, né? Possivelmente vão estar colocando Aqui no Grand Truck Simulator 2 E vamos ter também, né? Óbvio, o Multiplayer Para vocês estarem jogando aí, né? Com seus amigos Fazendo as lives Para mim está fazendo as lives aqui no canal, né? Bem bacana mesmo E também vamos ter, pessoal Um mapa grande, né? Bem amplo Contendo várias cidades Você se lembra que um dos principais Pontos negativos do Grand Truck Simulator 1 É que não tinha tantos Tantos cidades assim, né? O mapa era bem pequeno E tinha poucas cidades Na verdade, eram três cidades só Então não deixava o game tão intuitivo Nessa nova versão Vamos ter aqui vários quilômetros de rodovias E várias cidades também bem bacanas Bem modeladas As cidades aí com várias construções bem legais Que eu tenho certeza que vai estar agradando vocês bastante O melhor de tudo Que vai ser um jogo leve Você lembra do Grand Truck Simulator 1 Que rodava em qualquer celular? Até aqueles celulares tijolão da Nokia rodavam Não, não Pera aí, Rodrigo Aí você não exagera tanto assim, mano Que aquele celular da Nokia tijolão Não tinha Android, né? Mas qualquer celular que tem sistema Android Rodava o Grand Truck Simulator 1 Então esse, né? Era um ponto positivo Que com certeza no Grand Truck Simulator 2 Vai ser a mesma coisa Só que o Grand Truck Simulator 2, né? Óbvio Vai ter um mapa maior Mais caminhões Vai ser um pouquinho mais pesado Em comparação ao da primeira versão Mas será bem otimizado Pra estar funcionando na maioria dos celulares Isso aí vocês podem ter certeza Vamos ter também, né? Um sistema de danos realista, né? Onde você bater o caminhão Vai danificar, né? Quebrar peça Amassar Enfim Esse sistema vai ser bem legal Vai ter também um sistema De estar abrindo portas E capô do caminhão Você está Principalmente, né? O capô do caminhão Você está verificando ali O funcionamento do caminhão Terá várias animações Essas, né? São as animações Que eles colocaram De primeira mão Mas, obviamente Vamos ter mais animações Exemplo Abrir a porta do motorista Do carona Várias outras animações E deixar o game Bem bacana Terá também, né? Possivelmente O ciclo dia e noite Quem sabe Chuva no jogo, né? Neblina Como tinha lá No Grand Truck Simulator 1 E vamos ter também Todo o sistema, né? De edição do jogo, né? Sendo você poder colocar skins No caminhão Possivelmente também Skins no mapa Eu acho que no mapa Dessa vez não Mas, quem sabe Pode ser Também você pode estar Modificando o mapa Assim também como era No Grand Truck Simulator 1, né? Trocando aí as skins Os templates aí Das construções gerais Aqui do mapa E será, pessoal Um jogo Gratuito, né? Como vocês sabem Algumas pessoas ainda Têm dúvida em relação a isso Mas será um jogo gratuito E que será lançado Esta, né? É a grande dúvida É a grande pergunta Que muitos vêm fazendo Rodrigo, pelo amor de Deus, mano Quando que vão lançar O Grand Truck Simulator 2, né? Bom, galera Não temos a data certa Específica, né? Porque como vocês sabem bem Os desenvolvedores aqui do jogo Eles trabalham por períodos, né? Tem um período que eles trabalham Bastante, né? Em ritmo bem acelerado No outro já somem Fica meio complicado Você se manter ali Com o ritmo de desenvolvimento deles Mas o jogo tá saindo E será lançado Ainda este ano De 2018 A proposta é, né? Lançar o jogo Até o final agora De 2018, né? Vamos ter aí o jogo lançado Gratuitamente na Play Store Tomara mesmo Que o jogo saia Ainda este ano, né? Estamos basicamente aí Um pouquinho mais Do meio do ano Então até o final O jogo vai estar sendo lançado Gratuitamente na Play Store E vai ser um mega lançamento, hein? Como eu disse pra vocês Lá no início Quem aí tá ansioso Já esperando o Grand Truck Explorator 2 Já deixa aqui no campo Os comentários, beleza? E assim, pessoal Para mais informações Novidades Que acompanhar melhor Em detalhes O andamento aqui Do projeto do Grand Truck Explorator 2 É só vocês estarem acessando O nosso site RodrigoGamer.net Lá tem a matéria completa Com todas as informações Todas as fotos E todas as novidades A respeito Não só do Grand Truck Explorator 2 Como também de vários outros jogos Beleza? Então por enquanto São só essas informações Espero que vocês tenham gostado Tenham curtido Compartilhe esse vídeo aí Com seus amigos Nas redes sociais Beleza? Nos grupos aí de WhatsApp Vai estar dando aquela moral Bom, vou estar ficando por aqui Até o próximo vídeo E valeu!